A cidade de Nova Olinda completou 39 anos, uma festa bonita de gente trabalhadora, shows, inaugurações de obras. O prefeito da cidade, José Pedro, conhecido mais como Zé Pedro, fez uma programação nunca vista no município. Além de várias atividades esportivas, também inaugurações de obras com autoridades e também com o povo, a população participando de todas as atividades, num período, é claro, das festas dos 39 anos de Nova Olinda. Olha a multidão na praça, o povo da praça, para a maior festa, 39 anos de Nova Olinda. E aqui ao meu lado, o prefeito Zé Pedro. Zé Pedro, que faz uma administração exemplar. Prefeito, 39 anos. Boa noite, Nogueira Júnior. 39 anos de emancipação política. Depois de tantos trabalhos, de tantas conquistas, de tanta realização, nós não podíamos deixar de não dar uma festa para a nossa cidade e para o nosso povo de Nova Olinda. Que o povo de Nova Olinda é merecedor dessa festa. Muito trabalho, prefeito. Muito trabalho e com fé em Deus se me der vida e vai me dar coragem para, no final do meu mandato, entregar muitas obras daqui para lá. Prefeito, parabéns pela essa grande festa. O programa Nogueira Júnior News vem até a Nova Olinda e aqui mostrar o povo bonito e o povo trabalhador da sua cidade. Não, o povo aqui é um povo humilde, mas é um povo tudo trabalhador. Primeiramente agradecer a Deus e a cada um de vocês aqui, principalmente a população de Nova Olinda que confiou e acreditou no Zé Pedro. E por isso nós estamos aqui de frente à administração para dar um respaldo melhor para a população. Para um grande show em praça pública com mais de 8 mil pessoas, o cantor Mano Walter. Participação de vários outros artistas regionais, mas Mano Walter é que deu o grande show para o povo de Nova Olinda. Há muito tempo, era um presente escolhido pela própria população. É isso, sucesso em todo o Brasil e agora em terras tocantinenses, Nova Olinda. Tudo bom, Mano Walter? Primeiro, irmão, graças a Deus, melhor agora, né? Sabendo que tem essa multidão nos aguardando aí. Aí no ritmo e é só? Sucesso, vambora, que fé em Deus. Vamos trazer todos os sucessos de Mano Walter, desde Playboy Fazendeiro, Zéreboi, Balada do Vaqueiro, Juramento do Deirinho, não deixo não. E vamos trazer também, então vem cá, as coisas novas desse DVD agora, fingindo maturidade. O show está repleto de coisas boas. Ok, programa Nogueira Júnior, de palmas, toca a chance, com Mano Walter. E agora, é os melhores momentos, 39 anos, Nova Olinda. Vai que é bom! O boa noite do prefeito das grandes realizações, prefeito Zé Pedro! E quero dizer a vocês, até aqui está sendo em paz e vai ser em paz. Que vocês brinquem com paz e com alegria que essa festa foi feita para vocês. Depois de muitos trabalhos, de realização e de conquista, nós não podemos deixar de dar uma festa. O que faz festa é porque o povo gosta. Parabéns pra você, festa da tua querida. Muitas felicidades, Nova Olinda, muitos anos de vida. Viva, Nova Olinda! Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado. Vendeu dedos de presente, valor que a rotina não combina mais com a gente. Parece que menina indecente, ainda não aguentei. Alô minha rapaziada, só que eu vou, eu vou! A gente não me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado. Deixa de ser bem, alô minha galera. Comenta que eu já quero, vai lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É quase madrugada e ainda não peguei nada, só peço a mente de mim. Eu a peço alegatada e quase toda mulher grana, eu furei no favor. Nova Olinda, 39 anos de emancipação política. Feliz da cidade que tem um padre. Eu estou ao lado do padre Edvaldo. Padre, 39 anos, como é que o senhor espera mais 39 anos para Nova Olinda? Nova Olinda é uma bênção de Deus. Estamos celebrando o 39º aniversário de Nova Olinda. Nova Olinda é uma cidade belíssima de povo ordeiro, povo trabalhador, povo religioso e tem como patrono de Nova Olinda, São Pedro. Pedro que tem a chave, Pedro que deixou tudo para seguir o senhor. É um modelo também para os habitantes de Nova Olinda. O Alfredo é a Adriele, tem um filho de três meses. Pensa para o futuro, o melhor para o filho e também para a cidade. Não é isso, Alfredo? Espero que a cidade cresça, né? Que possa ficar uma melhor cidade para criar meu filho, né? E mais segurança. O prefeito está fazendo uma boa administração aí. O senhor José Pedro. E é isso aí. É isso que ele falou, né? Pensando no futuro dos nossos filhos, ter uma boa escola, um bom estudo. Feliz aniversário para Nova Olinda. 29 anos de Nova Olinda. A gente só queria agradecer ao prefeito José Pedro por fazer e dar esse presente muito lindo para a população de Nova Olinda. Dizer que o deputado Auxílio Damasio está de lado a lado com o prefeito, com os vereadores da cidade e com a população de Nova Olinda pronto para buscar recursos na Câmara Federal em Brasília. O Jairzinho é o secretário municipal de saúde de Nova Olinda. E Nova Olinda hoje em festa há 39 anos. Jairzinho, saúde é um desafio, mas também pode ser um grande presente para o povo. É, saúde é um desafio muito grande. Você mesmo sabe, mas eu tenho mais de 25 anos que trabalho aqui como secretário e assim eu gosto de fazer saúde. Adriano Bessa, vereador dos 39 anos de Nova Olinda. Sua mensagem, vereador. Quero só parabenizar a cidade de Nova Olinda pelo 39º aniversário. Parabenizar o prefeito José Pedro por esse grande evento que tem feito na cidade e inaugurando grandes obras também no nosso município. Música Agradeço muito ao prefeito José Pedro por esse evento que está se transformando, fazendo a realidade com três meses, volta do retorno. E hoje, o que acontece? Ele demonstra uma pessoa assim, que tem compromisso com o nosso município, com a relação cidade muito séria. E nós, vereador, estamos prontos para apoiar o que é certo. E ao lado de José Pedro, o prefeito, o chá da nossa querida cidade de Palmeirantes. É o programa Nogueira Júnior News, que vem para Nova Olinda. Prefeito, um grande parceiro ao seu lado. Um grande parceiro, o prefeito José Pedro, essa linda cidade de Nova Olinda. Está fazendo uma grande obra. Estamos aqui hoje prestigiando ele, essa linda cidade. 39 anos de muita alegria, de muito progresso. E nesses oito anos que o José Pedro está fazendo, está mudando a história de Nova Olinda. Pelos trabalhos, pelas obras que vem desenvolvendo aqui, vai ficar na história. É uma administração, tudo bem. Eu, como secretária da Agricultura, dá-me uma satisfação, estou estar na administração. Cada ano que passa, só tem melhorado. Mandala, temporada boa, Tocantins. Graças a Deus, temporada, fizemos essa semana a Laona Prado, uma turnê com ela. Encerrando aqui hoje, com um grande show do Mano Valde. Aniversário aqui de Nova Olinda. Lotação máxima, uma semana espetacular. Só tem que agradecer a Deus. Gabriel Rabelo, Calvói 120 vezes. Pois é, a marca do Calvói, Calvói 120X, o nosso amigo Ronan, lá de Trindade, Goiás, é a marca que nos veste. E a gente tem muito orgulho de estar com essa marca que vem crescendo. E agradecer você, Nogueira, pelo seu trabalho e a sua cobertura nas festas do meu Tocantins. Ó, baixa aqui, ao João. E aí, João, como é que tá? Tudo bem. Beleza? Beleza. Sucesso. Sucesso total. Nova Olinda, 29 anos, terra do São Pedro e essa população maravilhosa que recebeu o programa do Guilherme Júnior. Olha aí, olha aí, Guilherme, eu vou passar um pouco. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo e te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e eu sem mim, com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você, e eu soube fazer, 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 e eu soube Tchau, tchau.